Estou aqui toda envolvida para fazer uma receita nova. Tenho certeza que vai ficar muito bom isso aqui. É uma receita que está bombando na internet. Muito boa, tem uns ingredientes aqui que a gente adiciona, coloca. Você vai ver, vai ficar bom, viu? Será? Ah, vai. Mas tem que seguir direitinho o que diz o livro de receitas. É muito importante seguir a regra. Ah, mas, espera aí. Ai, esse ingrediente aqui não tem. Eu estava percebendo, hein? Ai, meu Deus. Sem ingrediente a receita não vai ficar igual. É. Sem fermento, como que vai crescer esse negócio? E agora, o que a gente faz? Aonde eu vou atrás desse ingrediente tão importante? Será que esse horário tem alguma coisa aberta com essa pandemia? Sei não, viu? Olha, queridos. Olha, queridos. Nós estamos aqui nessa noite para falar sobre uma casa aconchegante. Uma casa aconchegante, para que exista e é tão importante para nós vivermos sobre essa atmosfera de amor, de alegria e de paz. E para que a gente possa entender como é esse ambiente, nós precisamos seguir uma receita. Uma receita que existe há muitos anos, há milhares de anos. Você, qual que é a receita para uma casa aconchegante, hein? Ah, ela consta lá na Bíblia. Porque, afinal de contas, foi Deus quem criou a família. E Ele criou a família para o Éden, para um lugar aconchegante. Um lugar lindo, maravilhoso, de provisão, de alegria e de paz. E Ele tem isso para as nossas casas ainda hoje. Ah, é? É, então nós precisamos recorrer à Bíblia e ver lá o que existe, o que tem de diferente para que a casa seja um lugar, um lar aconchegante. Me responde uma coisa. Numa casa aconchegante, tem hostilidade? Ixi, hostilidade, hostilidade, deixa eu ver se é algum dos ingredientes. Não, não. Hostilidade não é nenhum dos ingredientes. Não tem não? Não. Mas, na Bíblia, nós temos exemplos de casais que viveram com hostilidade. O que você acha da gente conversar um pouquinho com o pessoal a respeito de um desses casais? É, vamos lá? Vamos. Vamos falar sobre Nabal e Abigail. Vocês já ouviram falar nesse casal? Está lá em 1 Samuel. Eu vou... Essa é uma história um pouco longa. E eu vou ler alguns versículos. E a gente vai começar por 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2. Havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha três mil ovelhas e mil cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Não acredito. A Bíblia descreve ele dessa forma, como sendo um homem duro. Sim. E além do mais, ainda hostil. Hostil com a esposa dele, você acredita? Maligno e ruim no trato. Não, vamos combinar que ele devia ser alguém bem difícil de se relacionar, né? Mas será que hoje isso pode acontecer? Será que tem gente assim? Olha, sei não. Mas pode ser que tenha alguém que está nos assistindo, que está sendo tocado por essa palavra. Porque muitas vezes nós somos formados e forjados e criados em ambientes hostis. E muitas vezes desses ambientes e essa forma de tratamento recebido na infância e durante a vida, as dificuldades, trazem à pessoa marcas difíceis. Em que elas acabam por se tornar pessoas amagas, que respondem com hostilidade ao outro. Que mesmo no novo lar, criado com a sua esposa ou com o seu marido, com os seus filhos, ainda respondem com hostilidade. Eu acho que é impressionante como a gente tem ouvido na mídia e mesmo dentro das igrejas, o quanto essa hostilidade tem aumentado nos nossos lares. Sim, nós temos visto tempos, vivido tempos em que filhos têm sido sofrido dessa hostilidade, têm sido até mortos. Então nós precisamos nos atentar para o que diz a palavra de Deus. E para que a gente possa transformar vidas e lares em lugares mais amáveis e doces. Mas vamos continuar estudando sobre Nabal. Vamos lá no versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse... Ah, espera só um pouquinho. Antes de você continuar, deixa eu contar um pouco o contexto. Foi assim, Nabal e os seus servos conviveram com os servos de Davi e Davi durante muito tempo. Eles dividiram o mesmo território e havia ali uma ajuda, uma troca de favores. Davi e seus moços ajudavam e protegiam o rebanho de Nabal. E agora Davi precisando de provisão, precisava de alimento. Então, como já havia essa cumplicidade entre eles, ele pede, manda um mensageiro pedindo a Nabal que mandasse mantimentos para ele. Mas qual foi a resposta de Nabal? Vamos lá. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse... Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas rezes que degolei para os tortosqueadores e daria a homens que não sei de onde vêm? Nossa! Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Que altivez! Sim. Que ingratidão! O coração desse homem não reconhecia o bem que lhe tinham feito. E se mostrou muito altivo, altivo. E não soube abençoar aquele que tinha abençoado. Ingratidão, gente, deixa eu ver se consta aqui nos ingredientes. Ingratidão. Sobeba. Não. Não consta? Não consta, não. Na receita de um lar aconchegante, não consta ingratidão, não consta soberba. Palavras grosseiras, conta? Palavras grosseiras, não. Também não. Um espírito altivo que não reconhece o outro, também não. Não? Orgulha essas coisas. Não, não. Palavras torpes, não. Não, isso não consta. A palavra de Deus é muito clara. Nós não devemos agir desta forma. Olha só o que diz no versículo 17. Agora, pois, considera e vê o que has de fazer. Porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial e não há quem lhe possa falar. Olha só, gente. Ele era conhecido como sendo o filho de Belial, o filho do mal. Um homem tolo, o insano. E ainda mais tinha outra característica. Há quem não pode se falar. Ele não era alguém que ouvia conselhos. As pessoas tinham que evitar falar com ele. Será que você conhece alguém assim? Que não pode ser questionado? Que não aceita sugestões? Meu querido, se você é essa pessoa, é tempo de mudança. É tempo de você se render ao Senhor. E pedir para que Ele te transforme. E mude a sua vida. E assim, por consequência, transborde na sua casa o amor e a graça de Deus. E aí, gente, continuando na nossa história, o que acontece? Aquela esposa Abigail, que descreve lá como sábia, formosa. Quando ela soube dessa situação, ela correu e interveio e falou. Nossa! Mas Nabal, que bobagem que ele fez. Davi agora pode vir aqui e aniquilar a todos os homens. Respondendo a essa ingratidão. Essa falta que Nabal teve com Davi. Então, ela pegou, correu, preparou alimentos. E trouxe provisão e foi ao encontro a Davi. E chegando até Davi, ela se prostrou diante de Davi. E trouxe ali os alimentos. E falou, não leve em conta. Não leve em conta o que meu marido fez. Vamos ler. Isso aí, a partir do versículo 21. Ora, Davi dissera. Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuiu no deserto. E de nada sentiu falta. De tudo quanto lhe pertence, ele me pagou mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprover. Aos inimigos de Davi. Se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentro dos seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento. E prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. Inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse. Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permita-me falar. A tua serva contigo. E ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu Senhor com este homem de Belial. A saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome. E a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviastes. Sim. Olha aí. Esse é o texto da história que acabei de relatar. Ali fala que ele paga, Davi fala que Nabal pagava o bem com o mal. Isso é um fato muito importante, queridos. Dentro da nossa casa, nós devemos pagar o bem com o bem. E mesmo o mal com o bem. Se algo acontece na sua vida, alguma coisa de desacordo. Se por um acaso, alguma palavra mais ríspida e lançada. Você deve responder com outra palavra mais ríspida? Será que é isso? Será? Acho que não, hein? Não. Nós devemos pagar o mal com o bem. Então, quer dizer o seguinte. Se o marido chega em casa, mal-humorado, chutando tudo. O cachorro, a galinha e todas as coisas. A esposa não pode ser grosseira com ele? Tem que ser mansa? Não devemos revidar. Porque revidar é um estado natural. Qualquer um pode fazer isso. Mas nós temos o poder de transformação. Quando nós pagamos o mal com o bem. E quando a esposa está naqueles dias... Sim. Que ela está com aquele humor. Também o marido tem que ser paciencioso, né? Paciencioso. E tratá-la com amor e com carinho. Com os filhos, nós devemos sempre demonstrar amor e carinho. E criar esse ambiente, essa atmosfera envolvente, aconchegante. Onde um cuida do outro. Então, numa receita, na nossa receita, a gente pode falar que cuidado... Sim, cuidado... Ah, tem. Cuidado tem. Carinho. Nossa, muito. Carinho em flocos. Palavras de afirmação. Muito bom. Tem sim na nossa receita. Tem aquelas cinco ligagens do amor, né? Sim. Nós temos o toque. Muito importante. Nós temos palavras de afirmação. Você é bonita. Eu gosto. Presentes. Eu também gosto. E nós também temos tempo de qualidade. Isso é muito importante. Nós precisamos cultivar. Para que a receita seja misturada de forma direitinha, nós devemos demonstrar amor. E para que ela cresça. Cresça. E serviço, que é muito importante. E serviço. Estava esquecendo desse último. Vamos voltar ao nosso texto, queridos? Então, Abigail foi muito hábil. Foi lá e consertou tudo aquilo que o marido tinha feito. Porque ele chamava Nabal. Era... O nome já dizia. Era tolo. E ela foi e consertou. E por causa da sua atitude. Todos os homens da onde ela vivia foram poupados. Porque eles seriam mortos. E ela volta para o seu lar e continua sendo uma mulher sábia. Porque ela encontra o seu marido lá de forma tão inconsequente. Mostra. Lê para a gente no texto, amor. Olha lá no 36, meus queridos. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa o banquete. Como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado. Pelo que não lhe referiu ela coisa alguma. Nem pouco, nem muito. Até o amanhecer. Olha só. Quer dizer que naquela situação que ele apronta tudo aquilo. E se fosse por conta dele, todo mundo estaria morto. Sim. Ela volta, conserta toda a situação. Chega lá, ele está bebendo, fazendo festa. E ela sabiamente não chega falando. E aí, está vendo o que você fez? Não sei o quê. Agora o pessoal ia morrer. Eu que te salvei. Diz a palavra que ela guardou o momento certo. Com sabedoria. Lá no 37. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho. Sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. 38. Tu? Passado uns dias, uns 10 dias, feriu o senhor Nabal e este morreu. Olha, voltando lá no primeiro versículo. Deixa eu ver se embriaguez tem na nossa receita. Embriaguez. Não. Não tem não? Não. Não tem não. Palavra... Não, não tem. Olha, querido. Tomem muito cuidado com seus hábitos. Aqui a palavra de Deus fala sobre a situação de embriaguez que estava Nabal. E os reflexos disso. Isso é muito importante porque quando você está fora de si, as pessoas muitas vezes zombam de você. Muitas vezes não podem chegar até você para dar uma palavra. E você também pode ter reações que não são favoráveis a um ambiente aconchegante. Sim. Por isso tome cuidado. E uma coisa muito importante que nós queremos falar para vocês. Que como nós falamos no começo, é uma coisa que tem marcado, eu creio que nesse um ano, um ano, quase um ano e meio que nós estamos nessa pandemia, o aumento da violência. E eu queria desde já adiantar a vocês, meu querido, que Deus não aceita a violência. Deus, ele não aceita a violência. Porque Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que zela por nós. Deus é um Deus que cuida de nós. Deus é um Deus que tem amor. E Deus não compactua com a violência. Seja a violência física, onde nós temos escutado e talvez seja mais comum. Onde os maridos agridem suas esposas, os pais agridem seus filhos. Esposas agredindo também o seu marido. Esposas agredindo os maridos, agredindo os filhos. Nós temos a violência psicológica. Onde nós lançamos palavras para denegrir as pessoas, para humilhar as pessoas. Humilhar nossa esposa, humilhar nossos filhos. Humilhar as pessoas com quem nós convivemos. Temos a violência moral. Que põe em questionamento a moralidade, a integridade das pessoas. E também a sexual. Sexual, a violência também é muito difundida e acontece com muita frequência. E às vezes, por incrível que pareça, dentro do relacionamento conjugal. Aonde um cônjuge é forçado a fazer coisas que não queria. Então, nós precisamos vigiar nosso lar. Nosso casamento deve ser puro, sem mácula, sem rugas. É muito importante e nós queremos, estamos abordando esses temas com vocês. Porque esses temas são temas, infelizmente, que estão acontecendo demais dentro dos lares. E para nós criarmos um lar aconchegante, nós precisamos zelar. Pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos. É verdade. Tomar cuidado. Tomar cuidado. E nós temos a violência patrimonial. Onde você, muitas vezes, tira das pessoas coisas que elas conquistaram. Coisas que elas batalharam para conquistar. Ou destrói, ou quebra. Ou destrói, ou quebra. Então, essas violências. Essas violências não podem entrar dentro dos nossos lares. Essas violências não estão na receita. Não fazem parte da receita. Sim. Ah, mas agora nós queremos falar, então, dos itens que existem na receita. Dos ingredientes que constam num lar aconchegante, nessa receita maravilhosa. E nós queremos enfatizar que todos eles traduzem. Que todos eles estão embutidos. Todos eles contêm a presença de Deus. A grande chave para que o nosso lar seja um lugar agradável. Um lugar onde você fala, nossa, como é bom. Como é bom poder passar a pandemia dentro da minha casa. Porque lar é um lugar agradável. Eu posso receber uma visita ou alguém que eu sei que o clima é bom. Nós precisamos ter o nosso lugar de refúgio. O nosso lugar de bênção. E, para tanto, vamos falar de que casal, não é? Isaac e Rebeca. Oh, glória. Que casal abençoado. É claro que eles têm as suas dificuldades, que também pecaram. E eu amo a palavra de Deus. Porque ele sempre traz que a despeito das humanidades, a despeito dos nossos erros, Deus faz. E foi assim com Isaac e com Rebeca. Nós queremos aqui contar o início da vida conjugal deles. E que bênção foi. Lê para a gente o texto, Amar. Gênesis 24, versículo 67. Isaac conduziu-se até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou a Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado, depois da morte de sua mãe. Que texto lindo. Para quem bem sabe, conhece a história, que mandaram trazer Rebeca para ele, lá da terra da sua parentela. E quando ele encontrou Rebeca, ele estava com o coração muito amargurado, muito entristecido. Ele estava em luto, porque ele havia perdido a sua mãe. E diz esse texto, que ele encontrou com Rebeca. E o amor que ele sentiu por ela. E aquela união foi tão boa, que o seu coração foi consolado. Ele a amou. E assim Isaac foi consolado. Vamos, será que tem amor aqui? Será que tem amor? Uau, tem, tem bastante amor. Tem bastante, hein? Como o amor é fundamental para um lar de aconchego. Porque através do amor, nós temos as feridas emocionais tratadas. A nossa alma é curada. A nossa alma é abençoada. O amor traz benefícios maravilhosos para o nosso corpo, para a nossa alma. É um ingrediente indispensável. O amor é fantástico. E consolo também tem? Sim. Consolo, porque é aquela mulher. O amor de tal forma que ele foi consolado. Consolo também consta. Porque sabe, gente? Nós vivemos períodos de felicidade, mas também de dificuldade. Faz parte dos nossos votos de casamento. Na alegria ou na tristeza. Mas tem muitos casais que quando chega a tristeza, falam, ai, eu não aguento mais. Ai, ele fica se queixando. Ai, quando isso vai passar? Não, querido. Precisa haver consolo. O companheiro precisa ajudar. Porque a palavra de Deus diz que quando um cai, o outro levanta. E assim aconteceu com Isaac. Isaac estava triste. E Rebeca já chegou na sua vida. Trazendo consolo, trazendo amor e erguendo ele. Para que ele cumprisse o chamado de Deus para a sua vida. E sabe, pensando nesse versículo, uma coisa que eu acho muito bonita. Que Deus fez isso conosco. Quando ele deu Jesus por nós, ele nos amou. Sim. E depois ele deixou o Espírito Santo. Aleluia. Que é o nosso Consolador. Amém. Que está conosco em todos os momentos para nos consolar nos momentos de tristeza. Talvez como Isaac lá, você tenha perdido pessoas queridas durante esse tempo. Mas existe um Consolador. Aleluia. Existe um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Que quando você aceita Jesus, ele entra na sua vida. Ele faz morada. Ele está com você independente dos seus erros, das suas fraquezas, do seu temperamento. Ele está aí dentro para mudar e te consolar. Aleluia. Vamos ver o outro texto que fala de Isaac. Próximo versículo, por favor. Isaac, Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. E o Senhor lhe ouviu as orações. Rebeca, sua mulher, concebeu. Oh, glória a Deus. Que texto lindo. Sabe o que não pode faltar aqui de ingrediente, gente? Oração. Oração. O Isaac orou. Orou pela fragilidade. A sua esposa tinha uma fragilidade. Ela era estéreo. Ela tinha uma dificuldade. Que era um fator muito limitante para a época. Que, inclusive, trazia desvalor para a mulher. Mas ele, a despeito de tudo isso, ele não a acusou, ele não a rejeitou, ele não arrumou outra. Ele simplesmente foi buscar algo que faltava para eles. E ele orou. E isso é um fator muito importante, queridos. Quando falta algum ingrediente para que a sua casa seja aconchegante, existe um lugar onde há provisão. Existe um lugar onde você deve buscar o que lhe tem faltado dentro da sua casa. É no Senhor. Nós devemos levar e pedir. Senhor, traga provisão. Na minha casa está faltando alegria. Na minha casa está faltando paz. Na minha casa tem esterilidade. Na minha casa falta harmonia. E peça ao Senhor, porque Ele é o provedor. É do Pai das luzes em quem não há sombra de variação. É Ele quem vem. É para os céus. É dos céus que vem o meu socorro. É de lá que nós buscamos a provisão que falta para a nossa vida. E Ele fez assim. Buscou do Senhor e clamou. Senhor, atende a nossa oração. Abençoa a minha esposa. Quanto tempo você tem gasto na sua vida, no seu dia, para orar pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua esposa. Clamando, pedindo sobre Ele a provisão sobrenatural de Deus. Eu acho que uma coisa muito importante que nós olhamos para a vida de Isaac e Rebeca. São quatro coisas fundamentais para você ter um lar aconchegante. Para você ter atitudes que geram um lar aconchegante. E nós vimos que eles se amavam. Que eles se amavam independente de qualquer coisa. Meu querido, ame. Ame a sua esposa. Ame seu marido. Ame seus filhos. Ame. Se há falta de amor aí. Saiba que Deus pode renovar todas as coisas. Porque Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus que pode fazer nova todas as coisas. Assim diz a palavra dEle. Outra coisa muito importante que nós vemos. É o suporte emocional. Como nós falamos, Isaac estava lá todo abatido, todo triste. E Rebeca consolou o coração dEle. E Deus, Ele está aqui para nos consolar. O Espírito Santo de Deus está aí. Para te dar esse suporte emocional. Para te ajudar nas suas fraquezas. Para te ajudar nas suas debilidades. Para te ajudar naquilo que você muitas vezes não consegue fazer. Outra coisa é a oração, como você acabou de falar. A oração é fundamental, meu querido. Se você quer ser amigo de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus. Se você quer que o Espírito Santo de Deus trabalhe por você. Ore. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. A palavra de Deus diz que onde estiverem dois ou três reunidos, ali Ele estaria. Talvez o seu marido não queira orar com você. Talvez os seus filhos não queiram orar com você. Mas mesmo assim ore. Clame pela tua família. Clame pela tua família. Clame pelo teu lar. E por último, seja cúmplice. Não importa as dificuldades. Rebeca era estéreo. E naquela época, uma mulher ser estéreo era uma coisa inadmissível. Porque para você ser uma pessoa próspera, você tinha que ter vários filhos. E tinha a promessa que Deus tinha feito a Abraão. E o que Isaac fez? Ele sabia de onde vinha o socorro dele. E ele não acusou a esposa dele. Como era costume na época. Como era costume na época. Mas ele se colocou de joelho na presença de Deus. Em favor da sua mulher. Da sua esposa. Para que o milagre chegasse. Então, quando nós somos cúmplices um do outro. Como diz a palavra lá em Amoz. Andarão dois juntos se não houver acordo. Deus quer que nós, que a nossa família tenha cúmplicidade. Tenha unidade. Aleluia. Eu pedi para o louvor subir. E nós queremos concluir dizendo que para que a receita seja correta. Os ingredientes precisam vir do Senhor. Sim. Os ingredientes que lhe faltam. Ou que estão em pouca quantidade. Precisam vir de Deus. E nós temos, por vezes, aconselhado casais. Conversado com pessoas. Que acham que essa provisão vem do outro. Então, ela fala. Eu tenho uma falta, uma carência de amor. Eu tive dificuldade porque na minha infância não me senti amada. Eu me senti muitas vezes abandonado. E aí, acha que o seu suprimento de amor, que tudo isso vai ser sanado e sarado, através do amor que vai receber do cônjuge. Nós precisamos. E aí, lança uma carga enorme. Uma insegurança enorme sobre o outro. Porque, será que você está me amando? Você não me diz que me ama hoje. Olha, eu estou achando que você já não está me achando da mesma forma. Será que eu engordei? Estou mais feia? Por isso, você não está me amando da mesma forma? E acaba por sufocar relacionamentos. Nós precisamos entender que aquilo que nos tem feito falta, vem de Deus. E é de Deus que nós recebemos e nós repartimos. A sua insegurança. Essa necessidade de sentir amada, ela vai ser suprida pelo amor de Deus. E depois você vai poder compartilhar com o seu cônjuge esse amor que você recebeu dele. Então, o ingrediente, gente, tem que vir de quem? De Deus. De Deus. E aí, você acrescenta na sua receita e serve a sua família. E aí, o seu lar fica abastecido, abençoado e aconchegante. Uma coisa muito importante que eu queria falar com todos vocês que estão nos assistindo. É que Deus é um Deus do milagre. Talvez você tenha aí passado, esteja passando por momentos difíceis, momentos de angústia. E você esteja falando, ah, pastor, é fácil você falar aí, você não conhece a minha realidade. Mas Deus conhece a sua realidade. E saiba que nós, como igreja, estamos aqui com os braços abertos para te ajudar. Nós temos aqui o Ministério de Casais, nós temos aqui o Ministério de Jovens, o Choai. Nós temos o Ministério de Adolescentes. Nós temos o Teens. Nós temos o Ministério de Crianças, o Recreio. Nós temos o Aviva. Nós temos psicólogas. Que você não carregue, que você não lute sozinho. Saiba que nós estamos aqui como o Corpo de Cristo para te ajudar. Para estender a mão para você. Para estender a mão para a sua família. Para estender a mão para todos vocês. Em primeiro lugar, eu queria falar com você, meu querido. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus. Talvez você não tenha experimentado isso na sua vida. Eu queria te convidar. Porque Ele é o ingrediente. Porque Ele é a razão da nossa vida. Porque nós estamos aqui porque nós cremos dEle. Porque nós queremos oricantar e la barraia. Que Ele se manifeste nas nossas vidas. Por isso, Jesus, nós pedimos que o Senhor entre nos nossos lares. Entre nas nossas casas. Entre Espírito Santo de Deus e faz, oricanta. A faxina que precisa ser feita. Que todo temperamento rude. Que toda palavra áspera. Que toda violência. Que toda agressão. Que todo oricantar e la barraia. Toda atitude que não vem do Senhor. Não prospere dentro dos nossos lares. Pai, nós queremos oricantar e la barraia. Que os nossos lares sejam oricantar e reflexo. Da Tua presença nessa terra. Que as pessoas possam chegar dentro das nossas casas. E verem que realmente o Senhor. Habita no meio de nós. Sim, ó Deus. Recanashe mas, oriacandaras. Nós denunciamos agora. A toda violência. Ó Deus. Cheira. Candarayamas. Seriacandaras. Que possa existir. Hericandaras. Nesses lares que nos assistem. Nós declaramos. Hericandaras. Basta. Basta. Reche. Candaras. Chayamas. Hericandaras. Nós declaramos a intervenção dos céus. Hericandaras. Chayamas. Nós declaramos em nome de Jesus. Que todo agressor seja agora tratado pelo Senhor. Nós declaramos cura. Nós declaramos transformação. Nós declaramos libertação. Hericandaras. Achaia mas, que tudo aquilo que abriu brecha sobre essas vidas, ó Deus, seja tratado pelo Senhor. Nós denunciamos e declaramos em nome de Jesus, ó Pai, que cesse essa situação. Deus protege, ó Deus, aqueles que têm sido afligidos, ó Deus. Cura e abençoa e liberta, ó Deus, desse espírito opressor. Nós declaramos em nome de Jesus, restaura famílias, restaura casas, ó Deus. Que toda obra do inferno caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos lares de amor, de paz, de alegria. Aonde abundou o pecado que superabunde a graça do Senhor. O Espírito Santo de Deus, transforma, renova, restaura, cura, purifica em nome de Jesus. Nós declaramos liberado o amor. Nós declaramos liberado, ó Deus, o comprometimento, ó Deus, a cumplicidade. Há um lugar de oração, ó Deus, que essas famílias, ó Deus, possam ser cada dia mais. Lugar, ó Deus, do teu manifestar, do manaim de Deus, da morada dos anjos, da presença do Espírito Santo. Lugar de templo de Deus, ó Deus, que o teu tabernáculo seja estabelecido sobre cada família, sobre cada lar, ó Deus. É o que nós te pedimos, ó Deus. Meu querido, você está vendo esse QR Code na tela aí. E se você quer aceitar Jesus, Coloca aí o seu celular, E fala, Jesus, Jesus de Nazaré, Entra na minha vida e transforma a minha vida. Transforma o meu temperamento, Transforma o meu caráter, Transforma o meu lar, Transforma a minha vida. Que esse amor de Deus Invada teu coração, Invada tua casa, Oh Espírito Santo de Deus, Enche essas famílias, Enche essas, Seus servos, ó Deus, Que estão aqui buscando, Ouvindo a tua palavra, Que o seu coração seja inundado, Roricandarás do amor de Deus, Que as suas casas sejam marcadas pela presença do teu amor, Pela tua unção, Pela tua graça, Promove, ó Deus, Reconciliação, Promove restauração, Cura, 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 Transformação, Restaura mesmo, Ó Deus, Restaura a alma abatida, Restaura relacionamentos, Restaura, Ó Deus, Sonhos, Restaura, Ó Deus, Unidade, Cumplicidade, Ó Deus, Nós te pedimos, Jesus, Ó Espírito Santo, Senhor, Nós te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas, Nos nossos lares, Ó Gema, Que as nossas casas, Que as nossas famílias, Sejam reflexo, Da tua presença, Reflexo do Senhor, Que nós possamos ter prazer em retornar aos nossos lares, Que nos nossos lares haja amor, Que nos nossos lares haja provisão, Que nos nossos lares haja carinho, afeto, Senhor Deus, É isso que nós pedimos, Forge o nosso caráter, A começar por nós, A começar pela minha vida, Pela vida da Selene, Comece em nós, Senhor Deus, Transforma as nossas vidas, No nome de Jesus, Amém, Aleluia, Glória a Deus, Deus te abençoe, Declaramos o nosso amor por vocês, E esperamos por vocês, A cada aloviar, Que a graça do Senhor Jesus Cristo, O amor de Deus o Pai, E as consolações do Espírito Santo, Estejam sobre você, No nome de Jesus, Amém, Deus te abençoe, Um ótimo final de semana, Glória a Deus, Amém, Obrigado.